E mais uma vez, é importante a gente compreender que nesse áudio dele, ele traz a preocupação, aponta o contexto da atuação dele, por que ele sai da FUNAI, e é justamente nesse contexto que a gente está vendo nessa operação, nesse início dessa operação, que acontece toda a violência. O Bruno é vítima de uma violência institucional, e ele morre nas condições de vulnerabilidade dessa violência porque entendia que precisava atuar, não podia se omitir diante dos riscos a vida dessas pessoas. Eu acho que é preciso entender a leitura. Essa entrevista é publicada na íntegra, na Folha de São Paulo, está disponível no site, ela traz muitos detalhes da visão do que está acontecendo na FUNAI, nesse contexto todo, e é muito grave, é muito grave. É impressionante que isso não tenha acontecido antes, essas pessoas não tenham sido afastadas, é muito impressionante, mas já é uma ponta de esperança verificar que a partir de agora algumas coisas vão acontecer. Claro que a gente precisa continuar monitorando, porque há uma série de contextos aí. Vale destacar também a atuação do Ministério Público Federal do Pará nessa questão da proteção dos isolados de Itunitatá, fez toda a diferença. A proteção de uso, de restrição de uso dessa área, ela veio por força de uma decisão judicial, e de uma forma, pela insistência e atuação disciplinada desses procuradores do Ministério Público Federal. Então, quinta tarde. Tchau, tchau. Obrigado.